Suárez, Brasil! Essa é pros cachaceiros de plantão, hein? Aô, turma do Boteco Lame seu caneco até o dia amanhecer Tô aqui, tô aqui! Aô, turma do Boteco E quem é cachaceiro Grita que eu quero ver Nós é cachaceiro E com muito orgulho Nós começa bem mais cedo E já vai virando o mundo Não tem dia nem hora Pra nós tomar um zar Tipo o Eduardo Costa Já de Jace, Leonardo Aô, turma do Boteco Lame seu caneco até o dia amanhecer Aô, turma do Boteco E quem é cachaceiro E tá aqui, eu quero ver Ih, uh, turma do Boteco Tá com vergonha Com estrelinha não gritou Tá com vergonha Essa vai pra toda a turma do Boteco Nós é cachaceiro E com muito orgulho Bora, toma uma Aô, turma do Boteco Põe seu caneco Põe seu caneco até o dia amanhecer Aô, turma do Boteco E quem é cachaceiro Grita que eu quero ver E aí, uh, turma do Boteco E aí, turma do Boteco Essa barra eu vou, companheiro Bora, tomar uma Bora, tomar uma Amanhã a gente vai voltar para essa alegria Tomar uma Renan Suárez, tudo bem? Tudo ótimo Prazerzão te conhecer, viu? Prazer é meu Inclusive, aproveitar o ensejo do seu programa aqui Vou mandar um grande abraço pro seu pai aí, o Nerivan Tamo junto, Nerivan É nóis, parceiro, tamo junto Mandar um abraço também pra minha terrinha lá O Taubaté, o Vale do Paraíba Que tá ligadinho aqui no programa Um abraço pra todo mundo de Taubaté Posso passar o telefone aí? Deve, não pode, deve Esse aqui eu trouxe com a linha, tá bom? É 012-99206-4455 12-99206-4455 Falar com o Cristiano Aires Só ligar e contratar seu seu guardão Só ligar e já era Essa moda aí me deu vontade de fazer um verso de rodeio Que verso? Faça aí então Eu já pego no chapéu aqui e vou fazer mais ou menos com o Costelinha gosta Ô potência No dia que eu nasci Nasci em cima de um barcão A mamadeira que minha mãe dava Era pinga com limão Eita nóis Bora pro Boteco Tá brichado, hein? Combinou com a música do homem aqui Ô turma do Boteco Essa vai entrar no meio da música dele Olha, pia Pronto Obrigada pela presença Eu quero agradecer, viu Amanda? Deus abençoe, viu? Amém, deixa eu abençoe também Volte sempre no Faça Popular, tá bom? Vamos votar com certeza, viu? Obrigada Deus abençoe, Amanda, obrigado Amém, obrigada Sucesso, obrigada Deus abençoe, valeu, viu? Renan Soares Vamos de mais música Bora Vem aí, ela que é um sucesso Aqui a gente do Faça Popular já adotou Quem? Ela que vem cantar e aprilhantar o nosso palco Então Rani Longrino Ah, Rani Eu sou fã da Rani Vem meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho vim 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 Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou o assininho Você perde pão Vamos fazer nossa festa Ficar na floresta Ursinho Tarzão Enquanto o solo não vem Eu sou o chapéuzinho Você é meu garão Dança tão bem Pimpão Pelo sarão Pimpão É tão bonita Nossa canção Pimpão Amanhã já vem Pimpão Dorme Pimpão Pimpão Urso Vão gato Não tem Missão Vem meu ursinho querido Ator preferido Da minha estação Pimpão Volte sonhar colorido Pegando bandidos Na televisão Pimpão Vamos deixar o cansaço Dormir num abraço Meu velho amigão Não fique triste Zangado Se viro tirado Te jogo no chão Armeu ursinho Praiaço Seu circo é um pedaço Do meu coração Dança tão bem Pimpão Pelo sarão Pimpão Pimpão É tão bonita Nossa canção Pimpão Amanhã já vem Pimpão Dorme Pimpão Pimpão Urso Vão gato Não tem Missão Rani Longrino Tudo bem Princesa Tudo Mas você veio pra arrasar hoje Obrigada Eu tenho um presentinho pra você Você tem um presente pra mim? É Obrigada Mas esse cartão Ai mas você tá muito linda Obrigada Que carinho Amanda Saiba que você é muito especial Para o papai do céu Obrigada Dá um abraço Gente Essas crianças Que nos impressionam Realmente crianças que brilham Né maestro? É seu presente de aniversário Obrigada Eu vou abrir E eu tenho certeza que eu vou adorar Vindo de você eu vou amar tudo Tá bom E desde aqui tem mais outro cartãozinho Outro cartão Eu vou guardar com muito amor e carinho Tá bom Tá Obrigada pelo carinho comigo sempre Parabéns Obrigada Você tá cantando muito bem Adorei a música nova Posso falar sobre um negocinho? Pode falar sobre um negocão se você quiser Lá na Amaral TV Eu estreei um novo programa Que é Honey Longrino e seus convidados Toda quinta-feira Que legal Já é um sucesso Eu tenho certeza Você vai virar apresentador então Sim Ai meu Deus Daqui a pouco você quer apresentar o Festa Popular também Sim Ai e aí É melhor não hein Deixa eu ficar aqui tá bom? Melhor sim Tá Que aqui o negócio já tá disputado É eu, meu pai Verdade Né? Já tem muita gente querendo apresentar esse programa Você vai brilhar muito no seu programa Viu? Obrigada Imagina Fala seu telefone de contato Você sabe? De cor? Não? Mas não tem problema Tá passando aqui embaixo Tá? Quem quiser contratar o show dessa princesa aqui É só ligar Entrar em contato Que ela vai lá Cantar e abrilhantar Né? Eu quero falar uma coisa O que, Jeguinho? Todo Brasil que tá assistindo Festa Popular Você tem que contratar essa princesinha Que o dia das crianças já tá chegando É verdade E ela é um brilho É um show Obrigada É, tá muito chica essa menina, né? Obrigada pelo presente De nada E você sabe que aqui a casa é sua, né? Sim Você pode voltar a hora que você quiser Tá bom? Tá 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 Obrigada, meu amor Beijo Tchau, amante Tchau, princesa Obrigada De nada Honey Longuinho Beijo Do Festa Popular Beijo O Regis, quando era criança, ele tinha um ursinho também É É, mas só que era ursinho pimpão, não Era ursinho pintão Jeguinho, Jeguinho Ah, mas era do Regis Aí não dá, hein, Jeguinho Aí não dá É Agora, vamos chamar mais uma atração, gente Que vai brilhar aqui no palco do Festa Popular Vem aí, Vini Moraes Uau Vem aí, Vini Moraes Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Uau Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um e um Sendo covarde não há ligação Mas te garanto não foi eu seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu A no vivo Tá melhor do que o Aí cantando Aí, Jeguinho É o do valor Sei que vai me julgar Não é papel de mulher Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde não há ligação Mas te garanto não foi eu seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde não há ligação Mas te garanto não foi eu seu A culpa foi de um amor que entre nós Não aconteceu Aú Minha Moraes Meu filho, tu canta, hein? Obrigada Parabéns Que vozerão é esse? Ah, não tem de quê Ah, não tem de quê Quantos aninhos você tem? Onze Onze anos? Sim Já canta desse jeito? Olha que foi aqui que eu fui descoberta, hein, Ney? Ele foi aqui Foi, foi aqui mesmo Fui lá no outro programa, né, que eu fui descoberto Aqui mesmo, só que na NGT Kids Ah Eu adorei muito participar Ai, desculpa o seu talento lá Sim Agora vai ser cantor É, agora Não quer ser mais nada, só cantor mesmo Ó A mãe tá Tem que estudar Eu sou apresentador, né, também Porque tem uma caravana infantil Ah É um monte de coisa Eu acho que era Acho que era bom pegar o contato dele Pra ele ensinar o Ayr cantar também É, eu tô achando É, eu tô achando É, porque você é apresentador, cantor Mais alguma coisa? Modelo e ator mirim Ai, meu Deus Desculpa, eu vou me retirar Porque eu tô se sentindo mirada O Ayr quer ser isso também Quer ser a dormirim e tudo mais É muito talento pra uma pessoa só É mesmo É mesmo Deixa o seu telefone Você sabe de qual? Telefone Bom, o telefone vai tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, ó Então, quem quiser contratar Fala mais o Instagram e o Facebook Fala as suas redes sociais Gente, o Facebook é Vini Moraes 2N e Y E o Instagram é Vini Moraes Oficial 2N e Y Agradeço muito por vir aqui na casa onde eu fui descoberto, gente Tá vendo? Não pode esquecer as origens, hein? Posso não Você ficar bem famoso, você vai ter que voltar aqui Olha que eu já cantei com um monte de gente famosa Tipo, Simone de Cimarã, Alô É mesmo Maia Maraísa, Marília Mendonça, um monte de gente Nossa, também fui na TV Record, faço figuração no SBT Olha Você já é um sucesso, menino Eu tô falando quando ele virar um sucesso, ele já é É, então Já é um sucesso É verdade, já sou mesmo Obrigada pela presença e volta sempre aqui, tá bom? Obrigada Eu quero que você venha, você e a Honey sempre, na festa popular Vou voltar Pronto, então tá bom, combinado Obrigada, viu? Vini Moraes Vini Moraes Obrigada, gatinho Tchau Tchau DJ Satsang que a gente vai pro intervalo e a gente volta já já Sai daí Satsang Alô, Airo, menininho, hein? Vixe Você sabia?